Rapaziada, seguinte mano, tá vendo esse montão de bola que tem aqui? Então, eu vou comprar todas as bolas profissionais que tem aqui na loja, tá ligado? Imagina mano, olha o tanto de bola que tem aqui. E Ti? Não, nem tem muita. Não, é bastante? É muita bola já. Tá doido, boca? Nossa, que pano. É? Mano, na moral, você acha que... Daria pra comprar todas? Vai pra caralho, hein? Mas que bola estranha assim. Ela é muito levinha. Ah, não, isso aqui não é pra jogar bola não. Isso aí, sabe por quê? É pra jogar bola queimada. Não, dá pra jogar bola queimada em casa, hein? Não, é muito leve, mano. É pra jogar bola queimada. Nossa, é nervosa. Parece que eu tô pegando na bunda da... Tá me enganando? O boquinha tá tirando a mão. Pô, Tiago. 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 Tiago, tá loucão, velho? Vamos parar, Tiago. Mano, na moral, olha essa bola vermelha, mano. Muito bonita. Essa branca também. Essa é minha cor, ó. Topper. Nossa, mano, Topper. Topper. Mano, olha essa bola aqui. Na moral. Mano, ficou bom, hein? Ah, eu percebi, hein? Não, sério? Ah, eu falei, eu percebi. É, você leva a jeito, mano. Você leva a jeito. Isso aí você é o Topper. Vai lá, pega lá o carrinho. Eu vou pegar o carrinho. Grande ou pequeno? Grande. Grande. Carreio grande? É. Mano, eu tava pensando. Essa linha toda é cada uma bola diferente, não é? É. Então, eu acho que a gente vai ver... Então, o total de duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, seis, oito, dezenove bolas. Uma diferente da... Mas tem muita bola que é branca, e eu não gosto de bola branca. É, eu também não. Eu acho que tinha que ser assim, assim. Essa aqui também, ó. Essa aqui, ó. Essa. Uma azul que eu vi que é bonita. Ó, essa é Topper. Essa é... Nossa, azul. Essa azulzinha aqui é... É de neném. É de neném. Uhum. Mano, eu vou pegar umas bolas, então. E, velho, eu espero muito esse negócio, porque tô montando um campo de pushball em casa. E... Na próxima casa que... Se Deus quiser, né? Batendo. Não sei quando que vai. O Renato falou que tem campo lá, então. Tem. Eu vou comprar um montão de bola pra deixar na outra casa. E deixar nessa casa aqui. Vai ter bola pra caramba. É, boa, boa. Rapaziada, o Miguelzinho chegou pro carrinho. Nossa. Mano. Vai bola aqui dentro. Deixa eu escolher uma. Escolhe. Eu vou pro catáculo que eu mais gostei. Pega o que você mais gostou, tio. Mas tem que ser profissional, não pode ser bola de zoeira, não. Tá, então aqui, ó. Quero essa aqui, ó. Qual que você mais gostou? O mestre não é profissional, não. Nossa, essa é bonita. Nossa, mano. Ó, Thiago, é bom também, mano. Você é só bom, irmão. Não, para. Vai, eu quero essa. Essa aqui é top. É. Quer escolher uma, tá na em mim? Escolhe uma aí mesmo. Vou escolher uma. Vou escolher uma. Posso escolher uma qual eu quiser. Qual você quiser. É profissional. Tá, profissional. Tem que ser o quê? Tem que ser top. Tão topper. Tão topper. Não, vou pegar, não. Melhor não. Não, porra. Deixa eu escolher outra bola. Duzentão. Duzentão, não sacou? Não, essa bola eu nem achei tão topper assim. Eu também. Olha que bola ruim. Ô, Mi. Vai mais topper que essa. Tem essa aqui que é muito mais top, ó. Essa mais bonita. Essa é bonita, hein. Cem reais não é barata. Ela é muito mais top. É linda essa. Essa aqui é de golfe, tá vendo? Não quer de golfe. Não é de golfe, não. Essa é bonita. É bonita, é bonita. Nossa, essa aqui é... Mano, de pênalti, ó. Penality. É só pra gente chutar pênalti. Demorou. Fechou? Fechou. Mano, eu vou escolher essa aqui, ó. Boquê quer escolher uma? Escolhe uma, mano. Pera aí. Não, mas pega a maior dessa. É, pega a maior dessa. Não, mas essa aqui é maior. É boa, mano. Essa aqui é o tamanho dela pra jogar... Futsal. Futsal. Suíço. Com aqueles golzinhos pequenos. Olha o tamanho da bola. Vai combinar com a minha moto. É, dá hora. Nossa, nervosa, mano. Ô, Boca. Mas pera aí, viado. A câmera... Tira essa bola daqui também. Tá lavando bola, por quê? Tira a bola daí. Tira a bola daí, louco. Mano. Essa aqui, ó, é pra pista. Ó. Que pista? Que pista? Aquela lá, perto de casa. Então, essa aí... Essa aqui tá... Já tá. Já tem duas bolas verdes, duas bolas vermelhas. Pega uma pequenininha pra fazer... Desafio. Pequenininha? Pequenininha, pequenininha. Vamos ver. Essa aqui é pequena, ó. Olha, olha, olha. Olha ali em cima ali. Ali em cima tem uma da hora ali, ó. Ó. É a mesma, caralho. Nossa, que bonitinha. Nossa, que bonita. Essa aqui, ó. Tava escondido. Nossa, tá suja. O que é que essa tá limpinha? Ah, que tá limpinha. Tá no saco, é? Nossa, que top. Ah, mas essa aqui é de handball, velho. É ball de handball. É handball? É. Ah, mas é legal. É, legal, legal mesmo. Quem? Não é handball, não? Não? Eu acho que é. Ah, eu vi uma tipo de sal aqui. Quer ver? Porque as pequenininhas de futsal é assim, ó. Olha lá, lá, que ele pegou. Nossa, meu Deus. Nossa, essa azul é bem mais bonita, mano. É, vai ver o preço, tá porra. Esse carro pra galera. Deixa eu ver. R$29,00. Ah, leva aí, então. Não, não, só uma. Mentira, não sei o preço, não. Falei brincando. Perguntei o preço. Então, aqui já tem seis, sete bolas. Eu gostaria dessa branquinha pequenininha aqui também. Então, joga ela aqui pra dentro também. Eu quero umas cores mais top, tá ligado? Não tem mais cor. Meu leão. Oi. Vai que eu te dou pra mim? Vai me jogar futebol com você, mano? Uma outra fase, ó. Ahn? Porque agora, né, tio? Vai fazer birra agora? Galera, pede pra eles uma chuteira pra ele me dar uma também, tá? Renato ganhou uma chuteira. Uma pra cada. Ó, tá vendo? Renato ganhou, ele veio no meu vídeo pedir chuteira só pra ele ganhar também. Rapaziada, comenta aí também que eu também quero uma chuteira. Oh, meu Deus do céu. Quer uma chuteira também, Bo? Ó, molecada, se vocês não ver eu nos vídeos de futebol é porque eu não tenho chuteira, tá? É. Se vocês não ver nós três nos vídeos de futebol é porque a gente não tem chuteira. Então, vocês já sabem o que fazem. E, mano, essa amarela também é bonita. Qual que é o nome dela? Deixa eu ver. É do ombro. Qual que é o nome dela? Aqui é o ombro, ó. Minha marca. Mano, o ombro. Uma bombinha. Bombinha pra encher as bolas, né? Mano, eu acho que tá top, velho. Eu acho que aqui vai dar um surreal já. Não, vamos pôr mais bola até a encher aqui. Vamos pegar das mais baratinhas aí? Você encheu um carrinho de bola? Vou pegar a capista, né, mano? Capista verde. É, é verdade. Pega a capista verde. É. Vamos, tipo, encher isso aqui, velho? Encher o carrinho de bola, se moca. Na moral. Pode ser essa de 29 aqui, ó. Aqui, a 29. Nossa, topa esse daí, meu. Pega essa aí. Nossa, Miguel, você tem a melhor ideia do ano. Não precisa ser só a bola profissional, porque o Renato, ele vai jogar tudo na casa da vizinha. Verdade. Então, vamos pegar mais uma mais barata. Aqui, ó, 25 essa aqui, ó. Essa aqui? Nossa, bonita essa aqui também. E essa aqui eu vou dar até pro meu irmão, se ele quiser. Legal essa. Ele não vai querer não. Ele não vai querer não. Mano, esse azul, velho. Nossa, azul tá bonita, hein, mano. Nossa, não sei se esse azul, hein. Mas tá murcha. Ah, esse aqui tá topo. É, só encher, né? Olha. Mentira que tem essa bola aqui. Da hora. Qual bola é essa? Meu amigo do céu. Que bola bonita, velho. Nossa, bonita mesmo. Que bola bonita, velho. Só que já tá usado, né? Ah, eu não gostei. É, então, velho. Eu tô vendo, eu tô meio... Eu tô meio usadinha. Ah, acho que tá bom agora, né? Mano, mas eu acho que eu tenho que achar mais uma bola. Ó, você não levou nenhuma dessa cor. Ah, levou, levou. Você que escolheu ainda, Cabeçudo. É verdade. Isso aqui é legal. Legal. Essa aqui é cara, hein? Nossa, por que ela tá um cara assim? Aquela deve ser boa, né? Olha esse aqui que o Thiago pegou. É 189, com essa. É, hein? Não, meu ombro, meu. Vai, vai. Ô, Thiago, o que que deu no ombro aqui? É o caralho. Essa aqui, ó. Legalzinho, hein? Levar só mais essa aqui pra fechar. Ombro esquerdo. Ombro esquerdo. A última? A última. Fechou a sua compra de bolas. Ele tá me dando desconto aqui, ó. Tá dando descontão? Tá. Aí sim, velho. Então me dá um desconto no patinete ali também. Mano, rapaziada, enchemos o carrinho, tá ligado? De bola. E, tipo, é bola cara, mano. Só isso aqui que é 25 conto, mas... É tudo bola boa, velho. É boa. Essa aqui, eu acho que eu vou dar até pra meu irmão, mas... Todas essas bolas é profissional, mano. Profissional, de verdade. E eu vou deixar a metade em casa e metade lá na outra, que vai ter o campo também. Então, mano, um carrinho lotado de bola. Mano, meu sonho era sempre você chegar no mercado e comprar. Mas minha mãe nunca comprou, então agora eu comprei. Vamos lá, homem. Você vai me dar desconto, filho? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não. Essa é a bomba. Vai dar mil, seu chique. Não. Dá mil aí. Valeca, dá mil. Fila da mãe. Tem desconto, né? Pra falar. Vai, vai ter, né? Pode vir por cento. Dá 1,85 pra ele de desconto. Sai fora, não. Não, dá desconto aí. Eu quero ver abaixar aí. Então vai. É, aperta o botãozinho de desconto aí. Pera aí. Você vai dar desconto total? Vai, vai, vai. Não pode filmar, Léo, que ele tá apertando desconto. Pode, pode, pode. Pode não. Olha lá, olha lá. 1,99. Quer ver, quer ver? Deu um erro. Impossível de dar desconto. Não, foi bom. Não, foi bom. Também foi um desconto. Desconto, né? É. Desconto, tá falando isso. Quase que deu. Quase que eu acertei. Eu falei um em 50. Deu um real. Tá, segura as minhas bolas aí, ô, boquinha. Tá, sai fora. Eu agora tenho que pagar. Ó, deve vir mais desconto aqui, viu? Deu desconto, deu desconto. Vai. É. Tô falando, é. Ele manchou as pauzinhas ali. Deve tá atrás, né? É, deve. Ó o tantão de bola que eu peguei, rapaziada. Thiago. Rapaziada, mano, cheguei em casa. Meu amigo, nervosa a bola. Gui. Léo, você já tem duas bolas. O que você quer mais? Hã? Já tinha duas bolas. O que você quer mais? Porque é o seguinte, eu comprei todas as bolas profissionais de lá. Eu vou deixar aqui em casa e pra outra casa. Sabe o que eu achei legal? Hã? Tem, ó, tem bola grande. Sim. Tem bola pequenininha. Aham. Tem bola média. Tem bola média do médio. Sim, tem bola de campo, que é pra grama e tem bola de futsal. Vou falar um negócio pra você. Hã? Essas bolas aqui, mano, você pode ter pagado o valor que for. Eu vou te dar um presente, mano. O que? Isso você vai ver. Você gosta de bola, não gosta? Não é. O Neymar, o Neymar assinou uma lá e vai mostrar pra você. Fica tranquilo. Ah, duvido. Mano, nervosa, velho. Na moral mesmo. E agora é... Tem mais um monte. A gente dá pra jogar handball, mano. Isso, isso. Eu acho que é de handball também. Eu acho que essa aí é de handball. Eu vou levar essa bola aqui, ó. Pra o jogador assinar pra você. Dar um autógrafo. Qual? Essa aqui, ó. É a mais bonita. Seu cunhado? É mesmo. Seu cunhado? É. Nossa, demorou, demorou. Vou trazer ele aqui. Fechou, aí ele assina. Esse aqui é o Brasil. Nossa, da hora, mano. Olha o que eu sei fazer. Olha, olha. Nossa, que sério. Não fala nada pra você. Mano, a que eu mais gosto é dessa cor, tipo, meio vermelha. Mano, o que eu mais gostei foi essa aqui, velho. Dessa aí? Olha só no sol o bagulho, velho. Não, ela é bonita mesmo. Sério. Você tá doido. Rapaziada, comente qual bola você mais gostou. Mano, na moral, tem essa, tem a laranja, tem essa verde. Ó, a laranja aqui. Tem essa vermelha. Tem também essa azul. Tem essa branca. Tem essa branca com vermelha. Mano, tem um montão de bola. Tem essa verde florescente. Tem essa branca também. E essa branca da Topper. Mano, essa daqui eu achei muito bonita, velho. Porque a textura dela é diferente. É o que eu escolhi, velho. Não, essa daqui é bonita. Essa daqui é a minha. Não, mas não é tão suco assim, né? Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou das minhas novas bolas novas. Mano, deixa nos comentários aí. E quando a grama sarar. Que tem que esperar um pouco dessa terra sair. A gente vai montar um campo de futebol aqui em casa. Como eu já falei pra vocês. E é isso, mano. Esse foi o vídeo comprando bola. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai jogar. Vou levar essas bolas pra outra casa também. Então é isso, mano. Valeu, falou. Um guarantee hospital. Um guarantee hospital. Um guarantee hospital. Um guarantee hospital. Transcrição e Legendas Pedro Negri